Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou bem, graças a Deus, eu estudo muito bem. Bom, gente, espero que vocês deixem o seu quadro, que vocês compartilhem. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amores. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina aqui. Vou fazer um pequenininho, um vídeo bem pequenininho, bem pequenininho, porque como o vídeo que eu pus ontem não deu comercial, pelo menos para mim aqui, o cifrão dele está maravilhoso. Quando a gente fala algo que ele entende que não convém, é aceitável, ele deixa amarelo. Gente, eu vou preparar, eu vou comer hoje uma veia que tem tanto, olha, gente, lembram que eu fiz lá no outro canal, a florzinha do bolo está aqui até hoje. Por que eu estou tirando ela? Porque eu vou trocar a água dela. Vou trocar a água dela. Quando a gente, nossa, aquele cheiro gostoso de bolo que vem na nariz da gente, só a gente pegar e ele passa assim, é maravilhoso, gente. E eu vou, o pão, hoje eu vou, pegar essa xícara hoje, como eu posso escolher, né? Antigamente eu tomava café no copo de lequeijão, no copo de plástico. Aí a vida está passando e Deus vai abençoando a gente, hoje eu tenho um tanto de xícara dessas só para deixar de ser beijo. Vamos embora tomar esse café da manhã, meus amores. Hoje, esse negócio de mudança eu estou esquecendo de cuidar de mim. Eu não tenho água para ir a merigela para fazer água, não fiz até agora, está um friozinho aqui, a água está gelada. Depois que eu vou, eu vou lavar as vasilhas e vou fazer a água da merigela. Eu esqueci de, eu estou esquecendo de cuidar de mim, quanto tempo que eu não como a minha ameia, que eu gosto de comer de manhã. A gente não pode esquecer da gente não. O meu recado hoje para vocês, meus amores, é que muitas vezes, principalmente nós, mulheres, embora o meu público mais de homens, nós cuidamos tanto da família, tanto das pessoas em volta da gente, que a gente acaba esquecendo da gente. E comigo é assim, conheço gente também que é assim, sabe? Deixa eu ver se ainda tem mel por aqui. Eu acho que não tem mel aqui mais não. Tem canela. Tem assim, não é assim que depois eu acho que o churro. Esse aqui depois eu acho que o churro, eu vou pôr aqui, eu não sei se. Não tem mel, quando tem mel, a gente coloca também no meio, né? Gostava do meu louco de hoje, meus amores, esse aqui é um vestido também fresquinho para o dia a dia, para ficar em casa. Eu vou lá na vila, agora eu vou pôr, só vou pôr um telhizinho. Gente, com esse frio eu não estou ali no chup-chup não, parou um pouco. Aqui tem a granola, que na granola tem de tudo. Isso aqui substitui para um biscuit, porque assim, eu com o pão de manhã, eu como o pão, valia a pouco eu já estou com fome de novo. Isso aqui não. Isso aqui você come, você fica saciada e você fica saudável. O médico já me avisou, né? Agora eu vou pegar esse substrato aqui, que tem um tempo que eu não como ele também, cadê ele? Cadê a minha pedrinha de substrato? Ai, 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 viu? Sumiu o trem, ai, está aqui. Esse aqui é o substrato de soja, o trem está juntando até lagartinha, parece, não, não é não? Dos tempos, eu compro para o meu irmão, eu esqueço de cuidar, eu esqueço de tomar, isso aqui é bom se dissolver na água e tomar de manhã. É melhor do que ficar sem um pouquinho de massa. Agora aqui, a única coisa que eu não acho legal que eu vou pôr ali é o leite, porque esses leites de caixa, convenhamos, né, gente? Leite de caixa que nem passa longe de ser leite, né? Isso é o que eu ouço falar, eu sou leite, eu não sei, porque eu acho que eles misturam muita coisa nesse leite e ele acaba não virando leite, ele acaba virando outra coisa, né, gente? Ó, ele acaba virando outra coisa, menos leite. E eu não sinto gosto de leite, eu morei na roça, nasci e criei na roça, vou só um pouquinho só para amedecer, né? Ai, essa misturinha aqui me alimenta até na hora do almoço. Trabalhei na hora da manhã, porque ela fazia isso tão vezes de manhã, porque ela não podia comer pão, né? Ai, ela fazia isso. Vou andar de uma vez. Não sei se hoje eu tenho que... Ontem eu fiz... Hoje eu tenho que tirar a carne. Hoje eu vou tirar de uma vez. Tirar isso aqui de uma vez no almoço. Minha esposa não come peixe, ele tem um peixe que eu fiz ontem. E aí eu vou fazer essa carne um pouco para ele. Ah, que serabana do pedaço dele. A Hannah está aí, a dona do pedaço. Né, Hannah? A dona do pedaço está aí. Olha, ficou uma misturinha deliciosa, tipo um iogurte, ó. Eu gosto de comer isso aqui muito com iogurte, sabe? Ela pensou que eu ia dar para ela. Não, você não come cereal, né, Hannah? Só eu. Muito bom. Eu gosto muito desse cereal, gente. Adoro. Vamos sentar com ele. Mania que eu estou de ficar comendo sem... Comendo em pé. Né, gente? Gente. Estou numa dificuldade. Estou numa dificuldade de... Os varais. Não consegui fazer os varais ainda. Aí está uma... Agora mesmo. Ontem eu lavei a roupa. Pus a máquina para lavar. Hoje eu estendi. Aí eu pus um daqui até o portão provisório. Bem pertinho da porta. Bem pertinho da parede. Depois a gente vai ter que organizar esses varais. Lixei minha unha, tartão pé. Mas o pé... Eu vou ter que... Está na hora de pagar para fazer já. Embora eu sei fazer. Talvez eu faça hoje. Então, tem um tempo, né, gente? Então, gente. Um, dois, três. Três pão que sobrou de ontem. Então, hoje eu não vou comprar coisa. Vou comer esse. Quando eu era pequeno, comprava as coisas. Queria as coisas e não tinha. Agora, tem. E não como. Comprei três pêras. Comi um. As outras estão aqui estragando. Vou colocar aqui. Vou cortar e pôr num potinho para ver se come. Não podemos desperdiçar nada. As coisas estão muito caras. Então, gente. Vamos tirar um tempinho para nós, né? Vamos nos cuidar. Porque se a gente não cuidar... Nós não cuidarmos de nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por nós. Deus já cuida de nós, né? Nosso Pai, nosso Criador. Ele cuida de nós. Mesmo antes de nós nascermos, né, gente? Do ventre da nossa mãe, ele já cuida de nós. Mas, quando nós tenhamos vida própria, a criança, né, tem quem cuida dela até 5, 7 anos, assim. Até ela tomar banho só, comer só e tal, né? Mas, Deus sempre cuidando dela. Então, se a gente não cuidar da gente, além de Deus, quem vai cuidar? Ninguém vai ficar. Maria, você já comeu essa cerebra hoje? Maria, você já tomou água? Você está tomando água, Maria? Ninguém vai ficar falando isso. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, parar um pouco. Eu ando assim, muito acelerado. O ritmo muito acelerado. Então, a gente tem que parar um pouco, né? Cuidar da gente, né? Deve ter mais de um mês que eu não faço isso aqui, ó. Eu não tomo o meu cereal, que eu gosto. Não é porque não tem. Está aí. Está até juntando aqueles filozinhos, assim, parecendo teia de aranha. Sabe quando você abre o capote de trigo, que ele fica com aqueles negocinhos assim? Está até juntando, porque está, o nosso tempo que está aí. Os meus meninos, meus rapazes, eles gostam da granola. Da aveia crua, assim, com granola, eles não comem. Eu já gosto. É muito bom para o coração, bom para a saúde, bom para a pele, bom para tudo, bom para o estômago. Hum! Bom para o cabelo, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui. O meu negócio chegou devagar, vai demorar. Ainda temos tanto que ir em meio. E está uma delícia. Ó.